A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. E hoje eu vim aqui trazer mais um louvor da paz de Deus para o teu coração. E eu te convido mais uma vez, você adorar a Deus juntamente comigo. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo aí onde você estiver. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Em como em pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce, que desce como fogo Vem como em pentecoste Vem como em pentecoste E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce, que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Que o Espírito Santo de Deus Venha nos encher constantemente Todos os dias E você é livre para adorar o Senhor Ou é livre para convidar o Espírito Santo Para convidar a Deus Para se fazer presente na sua vida Então aonde você estiver Chame a Deus Clame a Deus Porque Deus vai te fazer presente E Ele vai te encher hoje Espírito Santo enche-nos Enche-nos, Deus E aqui eu quero agradecer E te convido A se inscrever Para não perder o próximo vídeo A paz do Senhor Jesus A paz da felicidade A paz do Senhor Jesus Quero tepm ler